Carta à Igreja de Éfeso Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5 A passagem de hoje nos mostra a Igreja de Éfeso. Uma igreja conhecida por Jesus, que trabalhava arduamente, suportava sofrimentos por causa do Senhor e perseverava na caminhada. Porém, Jesus tinha algo contra ela. Essa igreja havia abandonado seu primeiro amor. Jesus a chama ao arrependimento e dá um alerta. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5 O que podemos aprender com a passagem de hoje? Devemos ter cuidado de não deixar que o serviço a Deus se torne algo automático. O amor deve prevalecer em tudo o que fazemos. Seja em serviço, ajudando ao próximo ou até mesmo no devocional diário com o Senhor, o primeiro amor deve estar lá. Todos os dias, o Senhor nos dá uma nova oportunidade de aprender com Ele. E devemos aproveitar cada segundo como se fosse o primeiro e último. Se assim como a igreja de Éfeso, você abandonou o primeiro amor e tem feito as coisas no automático, o convite de hoje é este. Volte ao primeiro amor. O que é o Senhor?